Vamos falar sobre o segredo que o Major de Stockholm esconde? Mas será que esse segredo é lucrativo? Vale a pena? Tem demanda? Eu sei que são muitas perguntas pra ser respondida imediatamente, mas não se preocupe, ao decorrer desse vídeo você vai entender tudo sobre isso. E caso você tenha um amigo que queira aprender sobre investimentos de CS2, considere sim compartilhar esse vídeo com ele pra vocês maratonarem os vídeos aqui do canal e souberem investir da melhor forma. Mas então, bora lá pro vídeo que tem muito conteúdo e tá só começando. Mas nesse vídeo eu vou dar ênfase ao Major de Stockholm, no caso os emblemas desse campeonato. Nesse vídeo eu não vou estar abordando sobre os adesivos e cápsulas ou até mesmo o pacote de lembrança porque eu já fiz um vídeo exclusivo pra membros aqui no canal falando exatamente sobre isso. Então se você tem interesse, é só clicar em seja membro que a partir de R$7,99 você já tem acesso e diversos outros vídeos exclusivos. Atualmente o emblema mais caro é esse da Mouse Sports custando seus R$361 com apenas 14 quantidades. Então lembre-se desse número muito baixo que vai fazer sentido pra vocês depois. Se vocês forem reparar aqui comigo, esse adesivo saiu de uma média de R$5 a R$7 e hoje você encontra nessa faixa. Mas não se engane porque já chegou aos R$579, mas a tendência é continuar subindo de preço. E pra todos esses emblemas, principalmente, se vocês forem reparar tem muita pouca quantidade. Mas agora vou te responder o porquê dessa baixíssima quantidade que vocês devem precisar. E eu vou te mostrar a entender um pouco melhor sobre isso. Mas antes a gente tem que voltar no passado, no caso CRM 2020. Pra vocês terem uma noção, esse foi o pior major pra se investir. Naquela época, eu mesmo comecei a investir. Eu já cheguei quase perdendo dinheiro, porém eu tive um pequeno detalhe que me salvou dessa tragédia. E só pra vocês terem uma noção, esse adesivo paper da Evil Genesis tem R$219.000 a venda com R$0,04. E adivinha há quanto tempo esse gráfico está nos R$0,03? Há 3 anos, ou seja, de lá pra cá não se valorizou nem sequer R$0,01. Isso porque se vocês forem reparar comigo, tem o CSGO, tem os riscos atrás, tem a coroa e tem o ano do campeonato. Fazendo assim com que tenha muita poluição. E é bem diferente dos adesivos do major de Stockholm. Naquela época não tinha o trade market. No caso, você podia comprar, vender, comprar e vender direto. Quantas vezes você quisesse no mesmo dia. Hoje, se você troca um item ou compra um item, você tem que esperar os 7 dias. Era 2020, no meio de uma pandemia, todo mundo em casa, sem o que fazer. E muita gente pensou, hora de comprar esses adesivos em massa. Porém, todos desse campeonato são simplesmente horríveis. Nenhum são bonitos e não tem demanda. E fazendo assim com que tenha muita quantidade à venda no mercado e que se não valorizam. Mas agora que você já sabe o que foi a catástrofe dos RMR, vamos falar finalmente sobre os patches. Esse major tem muito potencial, principalmente pelos adesivos ser cleans, pela quantidade. E como já havia mostrado pra vocês, há muitas poucas quantidades no mercado. Isso porque os investidores, principalmente que compram bastante adesivos e pra valorização, ou até mesmo patches. Fizesse com que tivesse muito medo de investir no major de Stockholm. Achando que seria igual do CRM. Porém, foi totalmente diferente. Então, esses emblemas são únicos. Você não encontra em majors passados. E o major de Stockholm se destaca pra muitas coisas. E pode ser talvez o próximo Cato 2014. Tanto que isso que eu já venho comentando há uns tempos atrás. E a demanda por esses itens acaba sendo muito alta, tá? Tanto em adesivos, quanto cápsulas, ou até mesmo desses patches. E por ser único, como já havia comentado, esse major acaba sendo muito superior aos outros. Tendo destaque principalmente nesses patches. Onde você não encontra em nenhum outro major. E acaba se destacando muito mais. Vou mostrar a relação pra vocês agora. Nesses patches que vocês estão vendo. É dropados em três pacotes diferentes. Tem o pacote dos desafiantes. Dos desafiantes regionais. E a das lendas. Naquela época saiu esses pacotes de R$2,50. Hoje você encontra os mais baratos por R$63, R$56 e R$32. Porém, aqui no buff acaba sendo muito diferente. Onde você consegue estar comprando esses pacotes de emblemas por R$40. Esse dos challengers. O dos legends por R$19. E os contenders por R$35. Mas calma que eu já explico pra vocês aonde comprar e com segurança. E se você quer aprender a investir e quer sair na frente de todo mundo. O primeiro passo que vocês devem fazer é nunca, jamais, em hipótese alguma, comprar itens de CS2 pelo mercado da Steam. Agora que você já sabe que os patches são únicos. A gente precisa falar sobre pra que servem esses patches. Você usa em armas ou como é que funciona. Esses emblemas nada mais é do que você utilizar dos seus agentes. E você pode estar colocando até três emblemas em cada um deles. E óbvio, você pode vender os agentes mais caros só por esses patches, digamos assim. Então aqui no buff você consegue e esse agente, ele tem três desses patches do mouse. O mais caro atualmente, como eu já havia mostrado. Infelizmente eu não consigo estar abrindo ele dentro do jogo. E infelizmente eu não consigo estar rodeando o agente, como era no CSGO. Porém aqui do lado ele basicamente tem o patch. E no caso que eu selecionei foi esse silver. Mas nesse caso poderia ser os três maus. E um pensamento inteligente é que muitos desses investidores, eles não compram esses emblemas. Pra justamente colocar nos agentes. E como eu já havia mostrado pra vocês, tem muita pouca quantidade de todos os emblemas. E aqui no buff que deveria ter muito mais quantidade em relação ao mercado da Steam. Até aqui tem muita pouca quantidade à venda. Mas precisamos falar agora, será que é o momento ideal pra gente estar comprando? Como é o exemplo do Major do Katowice 2015, que eu fiz um vídeo ontem. E se você quiser ver, tá muito bem editado. Devido a pouca quantidade, ou seja, o gráfico não é muito oscilativo. Não sobe nem cai muito de preço. Porque tem quantidades limitadas. Então fica difícil de realmente mostrar se realmente é o melhor momento pra estar investindo. Mas o que vocês devem ter ciência, é que se o próximo e o primeiro Major de CS2 vier com esses emblemas. Pode ter certeza que o preço desses emblemas momentaneamente irão cair de preço. Porque basicamente, como eu havia comentado, esses são únicos. Ou seja, não tem competitividade. E o principal foco pra esses emblemas é não ter competitividade. Tanto adesivos, quanto qualquer outro item. Se não tiver competitividade, esse adesivo vai pra lua. Ele só sobe e não cai. Podem acabar se igualando. Mas óbvio, muita gente já vai ficar aí ligado nesses emblemas. Se tiver, é claro, esses emblemas no próximo Major. Então, consequentemente terá muito mais quantidade. E pode ser uma estética bem diferente com esses de agora. Mas então, quais são os melhores pra investir pensando na valorização a longo prazo? Vocês devem prezar principalmente pelos times que não estão em todos os campeonatos. Você deve pensar à frente. Se você for perceber, esse time da Tyloo, por exemplo, ele não tá em todos os campeonatos. Ou seja, em 2020, que os adesivos eram horríveis. E em 2021, que os adesivos eram bem bonitos. Fazendo assim com que já tenha se destacado apenas nos adesivos. Porém, nos emblemas acaba sendo a mesma coisa. E que nos próximos Majors, esse time da Tyloo pode também não se classificar. Fazendo assim com que seja unique. E, consequentemente, se valorizará mais. Então, esses são detalhes. Por aí, selecionei o Maus. Tyloo. O da Copenhagen Flames. Movistar Riders. Virtus Pro, que mudou de logo. Entropi, que é o único também. Mas é claro, tem muitos outros que você pode estar investindo e selecionando. No geral, são boas. Porém, os melhores eu já selecionei pra vocês. E vale a pena investir também nesses emblemas? Olha, a resposta é sem dúvidas, rapaziada. Esse aqui é limitado também. Esse dos Challengers tem apenas 169 a venda. O dos Contenders tem 232. E esse dos Legends tem 379. Ou seja, é bem mais quantidade em relação aos próprios patches. Fazendo assim com que não seja tão caro, obviamente. E eu fico muito feliz pra quem investiu desses emblemas a quando tava 5 ou 6 reais. Como foi o caso do meu queridíssimo inscrito que eu já analisei o inventário dele aqui no canal. Se vocês forem perceber, ele tem muitos emblemas e naquela época, só o inventário dele, a grande maioria em emblemas, custava 25 mil reais aproximadamente. E hoje, com certeza, tá bem mais. Mas a pergunta aqui é, será que eu realmente vou comprar esses emblemas pro meu inventário? Novidades em breve. Mas então, galera, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo mais intuitivo e explicativo sobre os majors de Stockholm que vocês devem prezar pra valorização, principalmente se vocês querem lucrar. Mas então, o vídeo foi esse. Muito obrigado pra você que assistiu tá aqui, eu vendo nessa e tchau.